Música Bem vindos ao Mais Chupa do Prespecial No programa de hoje vamos falar sobre o Dylan Dog Não a nova série, mas a série mais antiga das revistas Com as edições 21 e 22 Que tem aqui publicado na Itália As edições 59 e 60 de agosto e setembro de 1922 Pois é, essas edições elas tem 30 anos Mas são muito legais Eu gostei bastante realmente dessas duas revistas Uma, a primeira, Os Desaparecidos Ela tem o roteiro do Tiziano Esclávico Gianluigi Coppola E vai trazer uma história bastante interessante A gente começa acompanhando essa mulher Ela trabalha num banco E como se já não fosse estressante trabalhar num banco Cada vez que ela encontra com um homem Tem alguma interação com alguma pessoa do sexo masculino Essa pessoa desaparece E ela está achando que está fazendo as pessoas desaparecerem Só que no momento que essa pessoa desaparece É como se ela nunca existisse E aí ninguém lembra E começam a achar que essa garota está louca Ela se chama Melanie Aí a Melanie vai visitar uns... vai se internar inclusive em hospícios Vai tentar falar com psicólogo, psiquiatra Nada resolve até que ela chega no Dylan Dog E bem, vocês sabem que o Dylan Dog adora uma garota bonita E uma garota bonita numa situação sobrenatural É um prato perfeito para ele se apaixonar e resolver pegar o caso A gente vai acompanhar justamente isso O que está acontecendo Não são sequestros nem abduções Mas a simples inexistência das pessoas que ela entra em contato Felizmente o Dylan Dog, ele não desaparece E aí que a gente tem o desenvolvimento da história Uma das coisas interessantes nessa história dos desaparecidos É que é nessa edição, como eu disse, edição número 59 Que vai ser apresentado um personagem Que é o Hamlin É um velhinho com traços que parecem um nosferato Realmente ele parece ser um nosferato Um vampiro, aquele vampiro mais grotesco Que existe na cultura pop E ele é um colecionador, um vendedor de quinquilharia De produtos antigos, mas com pegada sobrenatural É como se o porão do Casal Warren, do Invocação do Mal Fosse não um local fechado, mas uma lojinha Onde todas as pessoas podem entrar e comprar produtos Bem, no meio disso O Dylan Dog acaba pegando uma cabeça estranha Que leva ele para uma realidade paralela Que parece a realidade do Duna Mas um pouco mais grotesca A capa vai mostrar justamente ele viajando Para essa realidade paralela E esse Hamlin e a loja dele Que chama Safará Ela vai aparecer várias vezes Nas edições seguintes Aqui a gente está na edição 59 Pensa que na edição da 59 Até a 430 Que acho que atualmente está na Itália O Hamlin e a loja Safará vai aparecer várias vezes Inclusive algumas edições que já foram publicadas aqui no Brasil Pela editora Mintos E é um personagem interessante E o próprio desenvolvimento Dessa história de desaparecimento Vai trabalhar com realidades paralelas Uma realidade bastante tenebrosa Onde a Margaret Thatcher nunca deixou De ser a primeira ministra Da Inglaterra, do Reino Unido E ela transformou o Estado Que já estava caminhando para o Estado fascista Realmente se transformar em um Estado Quase que absolutista E é bem interessante Assim, me deu aquela coceirinha De querer ver como o Dylan Dog Ele vive nesse mundo completamente opressivo Dessa realidade paralela A gente é apresentado A gente conhece ele Conhece essa versão do Dylan Dog Que não muda muito Mas eu acho que ver as aventuras Nesse sistema Nesse mundo mais fechado As aventuras do Dylan Dog Nesse mundo mais fechado Seria interessante De pelo menos Ver como que Como que ia funcionar Outra coisa legal no roteiro do Tiziane Mas juntando com o desenho do Coppola É que existe um elemento Que mostra É um elemento mágico Um objeto mágico Que está desde a primeira página Desde o primeiro quadrinho Dessa edição Que ele é invisível Para o leitor E para o próprio protagonista Da história Porque ele é um objeto banal Um objeto que qualquer um pode ter E poderia estar usando Mas ele ganha importância E no momento que ele ganha importância No momento que o holofote virado para ele Eu voltei as páginas E vi o objeto que não existia Até então Para a minha visão É bem interessante Essa forma Como eles trabalharam Pelo menos para um leitor Desatento Como eu E gostei Gostei Achei interessante É uma leitura Bem legal Bem Na linha surreal Não tanto para horror Embora exista Um horror pessoal Ninguém gosta de ser Taxado como louco Mas a ideia De Ficção científica Vai de realidades paralelas Na história Desaparecidos Depois Na edição seguinte A gente vai para Frankenstein Como eu disse Isso aqui é da edição Número 60 E o roteiro No caso do Claudio Queverotti Com arte do Giovanni Frighieri E aqui a gente tem A história Bem o título Já entrega completamente A gente tem Uma versão Do monstro de Frankenstein As primeiras páginas O que a gente acompanha Justamente Uma emulação Da criação Do monstro de Frankenstein Uma versão Talvez Um pouco mais moderna Mas A criatura Quando Assim que ela acorda Ela mata O doutor De uma forma Estranha A gente não entende Exatamente O que está acontecendo Para ele Para ele morrer Dessa forma Como se o Frankenstein Atacasse apenas Com um olhar E aí que a gente Tem a mescla Do monstro de Frankenstein Para uma coisa Um pouco mais recente Pelo menos um pouco Mais recente Para os anos 80 Que é O Scanners Do Cronenberg Inclusive o Dylan Dog Chega a mencionar E aqui no texto Introdutório Do Jules Schneider Ele chega Ele também Comenta sobre O filme Scanners O filme Scanners David Cronenberg É um roteirista Diretor Que faz Filmes Minimamente Grotescos As coisas que ele faz São boas Boas ficções Mas sempre Nojentos O body horror Faz parte Do Do Modos operantes Dele E o Scanners Conta a história De pessoas Que tem poderes Poderes mentais São telecinéticos Telepatas Tele Tele É Telepiréticos Não sei Que faz as coisas explodir É Pegar fogo E tal Com poder na mente E o Frankenstein Nesse caso Tem esses poderes Todos eles juntos Então além de ser um monstro Enorme E super forte Ele também Tem poderes mentais Além disso O que o O que a Verote Traz De mais Interessante Do monstro De Frankenstein Não é O seu aspecto Super forte Mas O elemento Mais importante Na verdade Do monstro Que é A sua humanidade O personagem Do Frankenstein Ele sempre foi O personagem Do monstro Do Frankenstein Que a gente pode chamar Ele de Adão Em algumas Em algumas Adaptações Ele sempre foi Mais humano Que a própria humanidade Repensando E pensando Sobre a própria existência E aqui A gente acompanha Justamente isso As primeiras partes A primeira metade Da revista Praticamente É assistente do médico Que supostamente Criou o Frankenstein Pedindo ajuda Para o Dylan Dock Enquanto Alternando páginas Com o próprio Monstro de Frankenstein Mostrando Ele tentando Sobreviver Nesse mundo Bizarro Nesse mundo Cão Que a gente vive E aí o Fregueri Ele consegue trazer Um monstro Completamente carismático A gente vê Através dos olhos Dele A alma Do personagem A alma De uma Criança inocente Que tenta fazer O bem Para aqueles Que ele julga Ser merecedor Desse bem Toda essa Construção Imagética E textual Do roteiro Do monstro De Frankenstein Dessa versão Desse Adão Desse Prometeu Moderno Ela conquista Não só Os personagens A volta dele São dominados Mentalmente Mas o próprio leitor Acaba sendo cativado Pelo personagem Bem, enfim Essas duas edições Foram muito legais Eu gostei bastante A leitura foi rápida E é uma leitura Interessante Traz questões Traz Alguns debates E ainda Tem uma dinâmica Muito, muito boa Enfim Esse é Dylan Dock Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do preço Facebook Me sigam no Instagram Arroba O preço gaudi Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries quadrinhos Faz entrevistas E tem vários programas Já foram lançados Tanto Spotify Quanto Anchorage Ou outros agregadores Procurem por Fortaleza Quântica São vários programas Que são atemporais Então Sempre tem uma discussão bacana Sempre tem Alguma recomendação Interessante E o link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito O canal Do Dylan Dock É possível encontrar Pela Amazon também E comentem aqui Eu quero saber O que vocês estão achando Do Dylan Dock Gostam dessa série De Lombada Amarela Não gostam dela Gostam mais da nova série A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos